Música Tudo aquilo que um dia eu perdi Não se compara com o que está por vir O melhor Deus reservou pra mim Bem no dia em que me viu cair No céu, Senhor, eu tenho a ti Aqui, quem será contra mim? Na terra, quem será contra mim? Pode vir, que nós vai persistir O meu plano é fazer que a roda se mova Uma ao topo, minha vida será outra Tô embaixo sofrendo, mas não desisto É difícil, um dia eu consigo O meu plano é fazer que a roda se mova Uma ao topo, minha vida será outra Tô embaixo sofrendo, mas não desisto É difícil, um dia eu consigo Música Humilhado em cheque a minha fé Perdi tudo, voltei a andar a pé Minha mãe sempre quis o meu bem Até hoje tira de onde não tem Independente de grana ou de fama Tenho prato, tenho prato de comida Tenho cama e os seus braços esperando por mim Seu amor, não, não, eu não perdi O meu plano é fazer que a roda se mova Uma ao topo, minha vida será outra Tô embaixo sofrendo, mas não desisto É difícil, um dia eu consigo O meu plano é fazer que a roda se mova Uma ao topo, minha vida será outra Tô embaixo sofrendo, mas não desisto É difícil, um dia eu consigo Música Que legal é o de Diego Gustavo Cene Cê é louco, cachorreira Tá produzindo pra caralho, hein, cachorro Entendeu mais nada mesmo esses caras aí Música